Como é que vocês estão? Como é que foi a primeira semana de estudos? Fizeram tudo o que a teacher pediu? Postaram as atividades que eu pedi? Anexaram tudo direitinho? Lembra que a teacher está aqui sempre para ajudar vocês, tá? Então, segunda semana, vamos dar continuidade no nosso conteúdo e a gente vai começar com o warm-up. Eu já falei essa palavra na sala, warm-up? Não, né? Mas a gente sempre começou a nossa aula fazendo um warm-up. O que é um warm-up? É um aquecimento. E o aquecimento nada mais é do que relembrar algo que a gente estudou na semana passada. Na semana anterior, melhor dizendo. Então, nós vamos começar assistindo um vídeo. Esse vídeo está no próximo slide e quero que vocês prestem bastante atenção nele, combinado? Bons estudos para essa semana. Então, pessoal, o que você vai fazer para a gente relembrar da última aula? Você vai assistir esse vídeo que vai estar lá na aba atividade, num link para ser mais fácil. Você vai assistir um trechinho do filme Kung Fu Panda 2. E você vai pegar... Ele tem legenda em inglês também. E você vai pegar, prestar atenção. E no seu caderno, você vai colocar a data, né? April 15th, 2020. Vai colocar Simple Past. E vai listar para mim todos os verbos que aparecem nessa cena que está sendo mostrada, que estão no Simple Past, na forma afirmativa. Tem verbos regulares e verbos irregulares. Combinado? Não precisa me dizer quantas vezes cada um deles aparece. Isso aí não tem necessidade. Mas o que eu quero é que você veja esse pedaço e que você anote no seu caderno todos os verbos. Quer uma dica? Faz isso. Depois que você anotar todos os verbos, faz eles em ordem alfabética. Porque vai ficar mais fácil para você não repetir nenhum deles. E para quando a teacher passar a correção, você poder corrigi-los. Certo? Aguardo essa sua atividade postada lá naquela aba que tem na nossa nuvem. E não esqueçam de anexar a foto, porque é a foto que vai me confirmar que você fez a tarefa. Combinado? Bom, vamos lá começar então agora a nossa explicação dessa semana. Essa semana, dando continuidade agora na nossa matéria, a gente vai ver o The Negative Form do passado, do Simple Past. Então, o que eu quero de você? Eu quero que você acesse esse site, que vai estar lá, linkado na atividade, para ficar mais fácil para você acessar. E que você assista esse vídeo, que é bem curtinho, sobre o que é e como é formada a forma negativa no passado. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Vamos lá? E aí? Assistiu ao vídeo? Conseguiu entender como é que a gente forma a forma negativa? Agora, eu tenho para você uma pergunta. O que a gente pode perceber que há de diferença entre a forma afirmativa que estudamos semana passada e a forma negativa que a gente estava começando a ver, que você viu nesse vídeo? Pensa aí. O que será que você pode me dizer? Eu vou te dar cinco segundos para me responder. Vamos lá? Bom, primeira coisa. A gente tem que usar o Did Not, que é a forma separada, ou a forma contractada, que é Didn't. Logo após o sujeito. E a segunda coisa, qual é? O verbo que vem depois do Did Not, ele volta ao presente. Ele perde aquele ed que a gente botou lá na forma afirmativa. Ele perde o ied que a gente tira o y quando antes tem uma consoante. Ele volta a ser go quando você escreveu lá na forma afirmativa que ele era went, porque went é passado de go, que é um verbo irregular. Olha só, eu vou te mostrar alguns exemplos aqui para você visualizar. Mary helped, olha lá o ED, her sister. Como é que vai ficar no passado? Mary didn't help her sister. Olha só, a teacher usou aqui a forma contractada didn't, mas eu posso usar também did not. write. Próximo exemplo. Paul and Susan wrote poems. Wrote, está no passado. Wrote é um verbo irregular, então ele é o passado de write. Como é que ela fica no passado negativo? Paul and Susan didn't write poems. E aí eu te pergunto, poderia escrever did not write poems? Sim ou não? Me responde aí. Sim, com certeza. Você vai estar completamente certo se você escrever did not write. A teacher aqui optou por didn't, mas did not também está correto. E a última frase. The teachers stopped the taxi. Olha lá. Stopped, ele é aquela famosa CVC. Então, como eu chego e vejo o verbo de trás para frente, então eu tenho consoante o P, vogal o O e consoante o T. Então, o que eu faço? Eu repito a letra P, que é a última para colocar no passado com o ED. Correto? E aí? Como é que eu faço a negativa? The teachers didn't stop. Olha como ficou o stop. Ele perdeu o P adicional mais o ED. E aí eu continuei a minha frase. The taxi. Compreenderam? Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, é só me escrever. É só mandar uma mensagem que a teacher está aqui para te ajudar. Só que eu preciso agora que você se dedique a essa parte para você poder memorizar e entender como fazer. Combinado? Vamos, então, começar a exercitar. Vocês têm aqui a tarefa número 1. Lá na aba das atividades, vocês vão ter esse endereço e vocês vão carregar essa página da internet. O que você vai fazer nesse exercício? Lá tem a frase na afirmativa com o verbo em negrito. A primeira coisa que você vai fazer é perceber se esse verbo é regular ou irregular. Se ele for regular, você já sabe que tem que tirar o ED. Se ele for irregular, você vai pesquisar como é a forma do presente dele. E aí, naquele espaço que é para completar, lá naquela lacuna, você vai passar aquele verbo para a negativa. Como é que passa para a negativa do passado? Escreve didn't e depois copia o verbo tirando o ED ou escrevendo ele no presente se ele for irregular. Que nem a gente viu num slide antes desse. Certo? O que eu quero que você se lembre? Que as letras todas devem ser minúsculas porque elas estão no meio da frase. E lá no final, você tem, se eu não me engano, é a palavra check. Então, você vai apertar na palavra check, ele vai te dizer o que está certo e o que está errado. Eu quero que você tire uma foto desse número de acertos e poste nessa atividade para eu ver que você realizou a tarefa número 1. Combinado? Qualquer dúvida, vocês têm aqui o slide para consultar ou a teacher. Ok? Vamos lá fazer essa atividade? Você se lembra que na semana passada a teacher passou uma lista para você de verbos irregulares para você memorizar? Pois bem, eu espero que você esteja visitando aquela lista sempre que você lembre, pelo menos uma vez por dia, para ir decorando aqueles verbos. E aí eu fiquei pensando durante a programação da aula dessa semana como é que eu podia tentar ajudar vocês também. E aí eu fui até o YouTube e cheguei nessa música que a teacher deu como título The Irregular Song. Por que Irregular Song? Porque ele só trabalha com verbos irregulares. Talvez, escutando a música algumas vezes, você consiga lembrar mais fácil deles. Então, aqui não é uma atividade obrigatória, porém, eu acredito que ela seja uma atividade que vai te ajudar. E muito. Ela é uma atividade complementar em que eu não vou botar a data de entrega, você não tem que prestar contas dela, mas eu preciso que você a escute. Talvez, vai te ajudar a decorar mais rápido os verbos. Combinado? E se você gostar, faz um comentário nela também. Conta para mim o quanto que ela está te ajudando a memorizar os verbos irregulares. Eu acredito que ela vai ser muito útil para você. E daí? Estudou aqueles verbos? Começou a cantar a música? Tomara que sim. A teacher procurou com todo carinho para que você pudesse melhorar na sua memorização e de uma forma mais light. Não tem que ficar só escutando a teacher falando o verbo e repetindo no passado. Vamos para a nossa segunda tarefa dessa aula. A tarefa número 2 então vai ser a seguinte. Vocês mais uma vez vão fazer online. Vai ter então esse link lá na atividade. E nesse exercício eu vou apresentar uma frase no passado na forma afirmativa. Como eu fiz lá de modelo de exemplo para você. E depois você vai ter que reescrevê-la embaixo na forma negativa. Então você já sabe que o verbo perde o ed. Mais uma vez eu vou falar. Você sabe que se ele for irregular ele tem que voltar a forma de presente dele. E você vai ter que começar a frase com letra maiúscula. Eu acredito que nesse exercício não possa esquecer o ponto final. E não pode esquecer do principal que é o didn't. Ok? Assim que você acabar essa tarefa eu quero que você também clique lá embaixo no submit ou no check como for que ele estiver e que você me mande uma foto anexada aqui nessa atividade dizendo a sua pontuação a sua quantidade de acertos como foi o seu desempenho nessa atividade. Combinado? Não esqueça para validar essa tarefa é somente você me mandando a foto do seu aproveitamento. então vamos lá vamos começar essa é a última atividade dessa nossa aula então vamos nos concentrar para poder realizá-la nós vamos falar agora de um filme que se chama Despicable Meets você sabe que filme é esse? vamos descobrir depois quando acessar o site então olhem só you are going to watch a scene from the movie after watching it answer the following question então você vai assistir a uma cena desse filme e depois de assisti-la eu quero que você me responda a seguinte pergunta what made the group become sad at the end of the scene então você tem aqui a página em que você vai assistir que vai estar linkada lá na atividade e depois que você assistir que eu acredito que você já saiba que filme é esse só pela pergunta que a teacher fez então eu quero que você me responda o que que fez o Gru ficar triste no final da cena como é que você vai fazer isso você vai pegar o seu caderno vai colocar esta pergunta e vai respondê-la da forma mais completa possível vamos vamos supor vamos dizer que o Gru ficou triste no final da cena porque ele quebrou o pé então você vai me responder assim o que fez o Gru ficar triste no final da cena foi porque ele quebrou o pé em português não é teacher claro que não em inglês então você vai tentar fazer sem digitar a sua resposta completa no Google Tradutor você pode usá-lo claro que sim mas use para pequenas palavras não usa para frase completa tenta montar do jeito que você acha que é o que a teacher quer é que você exercite que você tente fazer sem fazer tudo com o tradutor que seria só pegar e copiar depois né então vamos fazer esse acordo tente fazer sozinho use o tradutor simplesmente para pequenas palavras ou melhor ainda usa um dicionário o dicionário pode te ajudar e não vai te dar a resposta completa combinado fez a frase no seu caderno a sua resposta tira uma foto anexa nessa página porque é a comprovação da realização da tarefa ok e aí muita coisa para fazer essa semana nem tanto mas a gente tem que chegar no final da nossa aula e tem um momento relax não é verdade então assim vocês estão vendo que eu tenho dois youtube aqui dois vídeos do youtube um escrito vídeo o outro escrito lyrics esse primeiro o vídeo é o vídeo oficial dessa música que eu postei aqui para vocês essa música ela trabalha os passados ela era uma música que foi bem famosa quando ela foi lançada eu acho que se a gente tocar ela hoje você também ainda será que você não conhece eu acho que conhece sim mas ela ainda vai ser lembrada só que ela não tem legenda em inglês eu só achei com legenda em português e aí não teria graça para nós então o que a teacher fez a teacher colocou ali no primeiro youtube o vídeo original o oficial e embaixo onde está escrito lyrics para que você escute a música com a letra da música então você pode ir no primeiro vídeo matar a curiosidade depois vai lá no segundo vídeo treinar a música volta para o primeiro e canta junto com o cantor ou a cantora quem sabe até me manda um vídeo cantando junto já imaginou que legal isso aqui é um momento relax não é uma atividade obrigatória ele é mais complementar para que a gente se divirta um pouco tá então você não tem obrigação de anexar um arquivo ou qualquer coisa parecida a única coisa que a teacher vai pedir é que se você tiver vontade de cantar junto manda um áudio ou manda um vídeo cantando junto com a televisão com o celular qualquer coisa assim eu vou ficar bem contente combinado? aproveitem daí pessoal muito trabalho para hoje para essa semana nem tanto né tranquilo de fazer então continuem estudando continuem fazendo as atividades treinando esse tempo de isolamento ele logo logo vai acabar a gente vai poder se rever poder se divertir na sala mas enquanto isso eu preciso dessa parceria eu preciso que você faça durante essa semana não esqueça de acessar os links não esqueça de estudar não esqueça de fazer os exercícios todos que estão na aba atividades e postá-los ok? desejo a você uma ótima semana de estudos kisses bye bye